Depois de três anos, vamos trazer a nossa cultura mais uma vez na rua E tá aí o Cavião da Mata no seu primeiro dia de apresentação Com certeza aqui no nosso palco O Cavião já viajou muito, né? Acredito que foi pra muita cidade hoje E por isso que chega uma hora dessa Porque realmente eles têm que fazer o espono E realmente eles pegam Então parabéns a todos, mais uma vez a todos o Cavião da Mata Já está aqui com a gente O importante é que tá aqui, chegou, chegou e está com a gente Vamos embora! Vamos embora! Pessoal do Cavião, vamos embora! Vem pra sua apresentação A gente Pede a colaboração de todos Pra ficar mais adiantado Perdido que o Terno já vinha diretamente aqui pro nosso palco Tá certo? Se for possível, né? Bora se for possível, né? Bora se for possível, né? Bora se for possível, né? O Cavião da Mata Com certeza Brilhante Baracatu E a gente Só tem a ganhar Nós, do Oriente Só temos a ganhar com esse grande Baracatu Parabéns a toda a diretoria do Maracatu Bem, bem elaborada, bem bonita, aí está o destino do Cavião da Mata A apresentação Pessoal do Cavião da Mata Pessoal do Cavião da Mata Pessoal do Cavião da Mata Oê, meu povo Cadê o Grito do Gavião? Esse Gavião tem descido, viu? Cadê o Grito do Gavião? Colaboração das cenas Vamos embora Vamos lá. Bom dia, Adriana Paz, conseguem chegar agora. Bom dia, Adriana Paz, conseguem chegar agora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Pra não deixar de mostrar meu gavião pra senhora. Saúdo Romero Feitosa. 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 Estou louco no mundo. Música Coisa que nunca se viu Nós estamos vendo agora É pronqueio toda hora Nas BRs do Brasil Brasil é o povo invadir O mesmo emprego na luz do dia Brasil é o povo invadir O mesmo emprego na luz do dia Machando a democracia De um país tão tranquilo Pra mim quem fizesse aquilo A cadeia não saia Eu vi Bolsonaro enfim Não fazem nada que preste E por não gostar do Nordeste Mandou nós comer capim O pessoal achou ruim A resposta o povo deu O pessoal achou ruim A resposta o povo deu O Lula ganhou Ele perdeu Que o Nordeste não tem nome Embora alguém passe fome Mas capim ninguém comer Mas capim ninguém comer Eu vivo feliz e contente Com a mulher que me engasei Ela é rainha e eu sou rei Estamos juntos eternamente Nós dois somos diferentes A começar pela cor Nós dois somos diferentes A começar pela cor Eu sou náutica Ela é tricolor Ela é corinthia ou palmeira Só nunca existiu barreira No nosso ninho de amor Dona Graça Dona Graça Eu vou embora Que a hora é muito avançada Dona Adriana Eu vou embora Que a hora é muito avançada Atenção Eu canto tudo Que espera Rapaziada Atenção Eu canto tudo Que espera Rapaziada Deixa eu chamar o presidente do Maracatu Pra me receber aqui o trofé de participação Atenção O presidente do Maracatu Maravilha Por favor Presente do Maracatu Da Vida Maravilha Estilo aqui das mãos Apreceita A luta É a trava Meu abraço pra Valdir Do esporte torcedor Meu abraço pra Valdir Do esporte torcedor Que é fã do gavião E aprendeu E aprendeu Que é fã do gavião E aprendeu E aprendeu Que é fã do gavião Despedida Vai essa por despedida Terça-feira Que é fã do gavião 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 Valeu mesmo Que é fã do gavião Que é fã do gavião Que é fã do gavião Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.